Venha conhecer a Mega Loja Arte Pell, na rua Rio de Janeiro 121. A Polícia Rodoviária Federal realizou no início da tarde de hoje uma ablitz educativa com a participação de crianças no projeto Educação para o Trânsito, FETRAN. Projeto bacana. Acabei de falar dessa questão, da gente plantar a sementinha na cabeça. Se o adulto não entende, se o adulto não entende, que pelo menos uma pessoa, quando criança, possa crescer com a mente voltada para fazer o bem. Chama o Galo para mim e ele está chegando para contar tudo para a gente aqui no plantão. Boa noite! É isso aí, Paulo Marcelo e a todos os plantonistas. A gente está aqui no Poço da Polícia Rodoviária Federal de Poços de Caldas, onde está acontecendo uma intervenção muito legal. Eu fiz amigos aqui e repórteres por um dia aqui no plantão. Qual é o teu nome? Brian. Brian e o teu? Nicolas. Nicolas e? Gabriel. 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 Os três toparam aqui fazer um esquema comigo, viu? Eu estou meio cansado, está meio calor aqui, então eles vão fazer as entrevistas, viu, Paulo? Eles vão dar uma volta, vão ali nos carros e tudo mais. E o que você está achando, Brian, até agora, dessa blitz? Você está gostando? O que você mais gostou até agora? Ah, de entrevistar as pessoas, né? Assim, muito legal. Muito legal. E você, Nicolas? Você já decorou tudo que tem que falar? É, aí a gente sempre auxilia, auxilia os motoristas, sempre a gente aprende mais rápido, quando crescer a gente já sabe as coisas. É muito bom que a gente já consegue aprender tudo. Legal. E a Gabi também aqui já gostou de fazer as entrevistas? Sim, eu gostei mais de educar os carros, né? Por causa que vai ensinar já. E mesmo pequeno já está sabendo. Você tem vontade de dirigir? Eu tenho. Então, beleza, hein? Então, vamos lá para as entrevistas? É isso aí. Vamos lá, hein? Olá, boa tarde. Somos da Escola Municipal Dona Vicente Namassa. Estamos trabalhando em um projeto do FETRAN, da Polícia Rodoviária Federal. A gente está entrevistando os carros e auxiliando os motoristas. Sempre usando o cinto de segurança. Nunca beba bebida alcoólica antes de dirigir. Nunca usa o celular quando estiver dirigindo. Menores de 6 anos sempre na cadeirinha. Menores de 8 no assento. E maiores de 10 anos só na frente. Entrega lembrancinha. Coisa mais bonita que o tio está vendo. O que você achou? O tio achou maravilhoso. Tem que começar com as crianças. Tem que ter mais coisas assim. A gente está falando para vocês sempre usar o cinto de segurança. Nunca diriga com o celular no ouvido. Sempre põe as duas mãos no volante. Menores de 6 anos na cadeirinha e atrás. Maiores de 10 anos no volante. E menores de 8 no assento. Como você já deu a entrevista? Achei muito bom, né? É bom que você já é novo, já estão sabendo o que deve fazer, né? Muito bom. E Paulo, nós conversamos com a diretora da escola, Vicentina Massa, que comentou a importância disso, né? Afinal, esses pequenos aqui são os nossos futuros motoristas. Eles adoram o trabalho do FETRAN, né? São atividades realizadas dentro da escola e junto com o pessoal da PRF. E eles acabam se envolvendo bastante, né? Já é o quarto ano de trabalho nosso, em parceria com a PRF. É uma maneira das crianças estarem sendo conscientizadas, né? E é uma parceria já de longa data entre a PRF, junto a essas escolas, no projeto de educação para o trânsito FETRAN. Esse projeto FETRAN, em postos de causas, já estamos no quarto ano de execução. Esse colégio que participa com a gente hoje dessa atividade educativa, é o Colégio Vicentina Massa. Também já participa pelo quarto ano. Então, eles trazem as crianças, após elas terem contato com as orientações sobre trânsito, através de palestras, através de atividades que os próprios professores realizam em sala de aula, eles vêm aqui para colocar em prática e transmitir um pouco desse conhecimento. As imagens são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo, para o Plantão 47.